Pois é, cara, parece que o Abramovic está interessado em comprar o Vasco, hein? Só acredito vendo. Essa notícia foi sugerida por Xandinho, PdLibert e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente tem falado um pouco sobre essa questão do SAF, né? Vários clubes no Brasil, muitos clubes no Brasil estão interessados nesse tipo de coisa. O que é o SAF? É você separar o futebol do resto das atividades do clube e com isso você consegue uma sobrevida ao futebol. A maior parte dos clubes de futebol no Brasil está falida, está sem dinheiro nenhum, a grande maioria delas, e enfrentando dificuldades. É o caso do Cruzeiro, é o caso do Vasco, é o caso de um monte de outros times por aí. E o que está acontecendo nesse caso? Qual é a vantagem do SAF? O SAF separa o futebol do resto do clube, né? E isso, para alguns clubes, pode ser muito positivo. Para o Vasco, particularmente, pode ser muito positivo, porque, como eu falei, o Vasco tem algumas dívidas passadas aí de investimentos meio desastrosos feitos por alguns dirigentes, então você separa o clube do futebol, né? E justamente por isso, o clube do Vasco tem uma certa restrição a esse modelo do SAF, justamente porque sabe que se fizer essa separação, o clube vai afundar muito rápido. O clube, eu digo, o clube físico, né? O Vasco da Gama físico, o time de futebol tende aí muito bem a se recuperar, a ganhar muita coisa com isso daí. Agora, o clube físico tende a ficar com um problema, porque a única coisa que mantém lá é o futebol, de fato, apesar de todos os problemas, né? Então, esse modelo SAF tem alguma resistência no Vasco, não é uma coisa certa por lá, mas é o que eu falo, eu acho que muitos clubes vão até adotar o SAF, mesmo que não vendam, porque o clube pode fazer isso, ele pode criar um SAF, mas manter, né, separar o futebol e o clube, mas o clube continua sendo dono do futebol. Então, você mantém a mesma estrutura e isso tem vantagens, por quê? Porque você isola as dívidas, uma dívida de um não pode cobrar do outro, então isso facilita a negociação das dívidas dos clubes, isso tem um monte de vantagens só a isso, além de poder fazer refinanciamento de dívidas com o governo que está previsto lá na lei. Então, eu acredito que muitos clubes vão adotar o SAF de qualquer forma, mesmo que mantenham o clube como sendo dono do time de futebol. O Vasco pode fazer isso. Agora, o que o Cruzeiro fez, o que o Botafogo fez e tem outros times aí planejando, é justamente vender o time de futebol. O clube ganha uma grana, talvez resolve o problema do clube imediatamente, mas principalmente o time passa a ter possibilidade de investimento, de crescer e coisa e tal, ter um ambiente melhor para crescer, né? Então, eu sou super favorável, acho ótimo. O Vasco tem que vender mesmo, vende por um real, se for o caso. Deixa o clube quebrar, o importante é o futebol. Estou falando aqui que o Roman Abramovich, que é um milionário russo da área de gás e petróleo e coisa e tal, ele já comprou o Chelsea da Inglaterra, é um dos clubes que estava meio acabado lá na Inglaterra, hoje virou uma potência do futebol, então estaria interessado do Vasco por um bilhão de dólares. Olha, cara, eu acho muito caro isso daqui. O problema todo é o seguinte, olha a dívida que tem o Vasco, entendeu? Esse que é o problema, o Vasco tem uma dívida enorme. Então, não importa muito o dinheiro que a pessoa está colocando ali, né? É o que está vendo o Ronaldo Fenômeno lá no Cruzeiro, o cara está até meio arrependido lá, porque quando viu a dívida, cada gaveta que você abre é uma dívida nova, segundo ele, né? Parece uma surpresa nova. E eu não duvido nada, esses clubes de futebol, meu amigo, do jeito que foram administrados, esses clubes de futebol estão igual ao governo, né? O presidente entra, tenta roubar dinheiro o máximo possível, porque o problema para frente é do próximo presidente do clube, e assim vai essa corrente de responsabilidade fiscal, então você gela, no final das contas, uma coisa que está destruída financeiramente, o time do futebol, né? Então o Cruzeiro está encontrando problemas aqui. O Vasco, eu não duvido nada, meu amigo. Vai estar igualmente ruim, se não pior que o Cruzeiro, em termos de dívida, né? Parece que tem um outro clube também, um outro empresário de Miami, na verdade um grupo, chamado o 777 Partners, o 777 Partners, né? De Miami, que estaria também interessado no Vasco e coisa e tal, mas, por enquanto, tem que ver se realmente o clube vai aceitar esse negócio de SAF, de fazer o SAF, como eu expliquei. O Vasco tem esse problema. O clube do Vasco da Gama, não o time de futebol, o clube tem um monte de dívidas da era do Eurico, lá que teve aqueles projetos de fazer um super time de ginástica, de Olímpico, não sei o que lá, contraiu um monte de dívidas e se ferrou nessa história toda. Enfim, vamos ver como é que isso aqui vai caminhar. Eu acho positivo, torço pro meu Vascão ser vendido, acho que tem tudo pra decolar depois disso daí, mas, sinceramente, eu tenho meu pé atrás, se vai conseguir, se o pessoal lá de São Januário vai chegar a ponto de abrir mão da boquinha deles. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.